Música Com licença. Não importa se o restaurante é sofisticado ou mais simples, o trabalho do garçom sempre chama a atenção por conta do atendimento ao público. Música Olá, eu sou Gerson Bonilha, sou o Métri e professor de hotelaria e gastronomia. Já fui garçom e tive a oportunidade de trabalhar em vários restaurantes. Hoje, vamos aprender algumas técnicas importantes do trabalho de garçom, que, aliás, começa muito antes do restaurante abrir as suas portas. Vamos lá? Música Faz parte do trabalho do garçom a organização do salão ou restaurante antes mesmo de sua abertura. Verificar se os móveis estão limpos, se o ar-condicionado ou os ventiladores estão funcionando e se as mesas estão bem alinhadas para facilitar a circulação nos corredores. Todos esses cuidados para garantir o conforto do cliente. Só então, as mesas são forradas. Em alguns casos, o sofisticado é ser simples. Por isso, em alguns restaurantes, há uma tendência de usar jogo americano ao invés de toalhas. Nos restaurantes ou hotéis mais tradicionais, a forração é feita em três camadas. Moletom, toalha e cobre-manchas. Se for preciso trocar a toalha, devemos fazer da seguinte maneira. Puxa aqui um pouquinho. Essa toalha suja até começar a aparecer ali o moletom. Trazemos com cuidado a toalha limpa e abrimos. Vamos pegar aqui. E aí, aqui é muito importante. A gente vai soltar o dedão e puxar a parte de baixo, deslizando a toalha com cuidado. Chegou aqui, a gente pega a toalha suja e vem puxando ao mesmo tempo. Para arrumar, outra coisa importante é não passar a mão sobre a toalha. Então, nós vamos arrumar dessa forma. E a mesa está pronta para ser utilizada novamente. Muitos restaurantes deixam a mesa mais atraente, colocando guardanapos em vários formatos. Você vai aprender agora alguns modelos. Existem várias formas de dobraduras de guardanapos. Eu vou ensinar algumas para vocês. Mas antes de dobrar qualquer guardanapo, é importante, em primeiro lugar, higienizar as mãos com álcool. Ter uma superfície limpa para dobradura. E depois um prato para colocá-los. Bom, pessoal, eu vou ensinar vocês a dobrar o chapéu do bispo. Vamos dobrar o guardanapo ao meio. Lado direito, dobro aqui para baixo. Lado esquerdo, para cima. Vou dar um giro nele assim. Vou segurar essa parte aqui, virar ao contrário e subir. Soltamos essa parte. E o lado esquerdo, a gente vai dobrar exatamente aqui ao meio. Voltamos essa outra parte. Agora é só virar do outro lado e dobrar, formando a outra ponta. Para finalizar, caixamos aqui embaixo. Está pronto o chapéu do bispo. Outra dobra interessante também é o leque. Dobramos o guardanapo ao meio. Dobramos aqui embaixo, aproximadamente, dois dedos. E agora, do outro lado. E assim, sucessivamente. Deixar mais ou menos uns três dedos de distância. Vamos virar do outro lado e dobrar aqui ao meio. Em seguida, encaixamos toda essa parte para dentro. E está pronto o leque. Paletó. Espiga de milho. Barquinho. Não há limites para a criatividade em dobraduras de guardanapos. Faz parte do trabalho do garçom, durante a mise en place, a higienização dos utensílios. Para fazer de forma correta essa higienização, nós precisaremos de álcool 70% e um pano que não solte fiapos. Essa higienização, ela é importante ser feita para evitar, principalmente, que fiquem alguns respingos da máquina de lavar louças. Então, vamos lá. Pegamos uma bandeja. A bandeja já foi lavada. Vamos colocar um pouquinho de álcool só para, por precaução, para ficar higienizada também, polida. Em seguida, pegamos o álcool, colocamos um pouco no copo e passamos o álcool deste copo para o outro para evitar uma grande quantidade de líquido, senão ele fica difícil de ser higienizado. E a gente vai, então, rodar o pano dentro do copo, ao mesmo tempo que estou limpando por fora, estou limpando por dentro também. Em seguida, a gente vai olhar contra a luz para ver se realmente não ficou nenhuma marquinha de dedo, nenhuma marca de respingo. E este copo, segurado sempre pela haste, colocado numa bandeja. E assim eu vou fazendo nos outros copos, tomando cuidado de já separar por tipos. Copos de vinho branco, copos de vinho tinto. Todos arrumadinhos a bandeja. Para a higienização dos pratos, o álcool é colocar em cima de um prato. Seguramos por aqui, limpamos por cima e por baixo também, segurando sempre desta parte para não deixar marcas dentro do prato. Para a limpeza dos talheres, é importante ter uma bandeja forrada com um guardanapo para evitar fazer muito barulho durante este procedimento. Colocamos o álcool em cima dos talheres. Higienizamos desta maneira, tomando cuidado de não deixar o corte da faca entrar em contato com o pano, com a sua mão. E já vamos separando por tipo. Procurar sempre segurar o talher pelo cabo, mais longe possível de onde a pessoa vai colocar a boca. Separando assim na bandeja, fica muito mais fácil depois para a organização dos aparadores. E assim eu vou fazendo em todos os talheres. Esse procedimento que nós acabamos de fazer, que é chamado de higienização ou também polimento, ele deve ser feito em todos os utensílios do restaurante. Xícaras, pires, enfim, todos os utensílios. E não só antes, no momento da mise en place, como também durante o atendimento, após cada lavagem, esse procedimento deve ser feito, essa higienização ou polimento. O aparador é o lugar ideal para guardar louças e talheres limpos, além dos itens do menage e cardápios. Manter o aparador em ordem facilita o atendimento e também o trabalho do garçom que virá no próximo turno. Nos restaurantes que trabalham com o sistema à la carte, ou seja, aqueles em que o cliente escolhe um dos itens do cardápio, a montagem da mesa é feita de forma básica. Primeiro, o guardanapo. Em seguida, os talheres de mesa, a faca do lado direito e o garfo do lado esquerdo. O prato de pão e espátula para manteiga ficam no canto superior esquerdo. Já o copo de água deve ser colocado do lado direito, no alto, na direção da ponta da faca de mesa. Nossa mise en place básica está pronta. A partir de agora, qualquer alteração vai depender do pedido do cliente. Se o cliente pedir uma salada como entrada, fica muito fácil completar a montagem da mesa. Basta colocar uma faca de sobremesa do lado direito, alinhada pelo cabo da faca de mesa, e um garfo de sobremesa do lado esquerdo, alinhado pelos dentes. Se o cliente pedir um vinho branco, acrescenta-se a taça de vinho do lado direito da taça de água, um pouco mais para baixo. Se ao invés de salada, o cliente pedir uma sopa, devemos então colocar uma colher de sopa ao lado da faca de mesa. Antes de servir o prato principal, é importante retirar pratos e talheres utilizados na entrada. No momento da sobremesa, seguimos como nas etapas anteriores. Retira-se tudo o que não será mais utilizado na mesa. Coloca-se garfo, faca, colher, de acordo com a sobremesa pedida. Para um doce em taça, coloca-se uma colher de sobremesa do lado direito. Se for uma torta sem calda, coloca-se uma faca de sobremesa do lado direito e um garfo também de sobremesa do lado esquerdo. Para um pudim, deve-se colocar uma colher de sobremesa do lado direito e um garfo de sobremesa à esquerda. Se o doce tem calda e precisa ser cortado, usamos faca, garfo e colher de sobremesa. Até agora, vimos a preparação de um restaurante para o serviço. No próximo vídeo, veremos algumas técnicas utilizadas pelos garçons durante o atendimento aos clientes da mesa. Visite o site do Via Rápida para rever este vídeo e os outros dessa ocupação. Tchau! 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 Tchau!